12 horas e 18 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai conversar com a Mônica Bolônia, que vai trazer pra gente muitos eventos que vão acontecer lá no Paço da Liberdade, sempre no segundo domingo de cada mês. O que é que a pessoa pode encontrar lá no Paço? Mônica, bom dia. Bom dia. Boa tarde, ou melhor, né? Corrigindo. Isso. A gente tá com o marco zero. Então vamos voltar, eu assistindo a matéria antes de vocês falando de roubos pelo centro da cidade. Então queremos desmistificar isso. Em torno do Paço da Liberdade, moramos em torno de 100 famílias que convivem ali diariamente. Então o que a gente propõe enquanto Instituto Amazônia, enquanto projeto junto com a comunidade? A gente tá propondo a ocupação do espaço. Se não tem ocupação, é ocupado por algum outro motivo. Então vocês podem ter certeza que todos os esforços estão sendo feitos pra que fique iluminado, pra que fique divertido, com segurança. É um evento gratuito onde vai haver gastronomia, artesanatos, artes. Nesse próximo domingo, que já é dia 14, dia dos pais, muita coisa em torno dos pais, exposições de carros antigos, espaço pra criança, comidinha pra criança, comida pra todos. Comida pra todos é muito importante. Comida não só para as crianças, mas para todos. As mães também vão comer e os pais, principalmente, também vão comer. Eu acho muito legal essa iniciativa. Eu fui em um outro movimento que teve lá. Portas do passado, abrindo janelas para o futuro. Portas do passado, abrindo janelas para o futuro. Cobri, inclusive, lá. Teve desfile, teve discoteca, gente andando com roupas da década de 40, eu acho, não foi? Da década de 20. Vamos ter, porque é um projeto pautado pela obra do Maceio de Andrade, então é um resgate também daqueles profissionais e esse evento também contemplará isso, porque a gente não pode deixar mais de citar como foi Manaus Antiga, como as pessoas gostam de se ver naquele tempo, do tempo que poderia andar nas ruas com o maior... Despreocupadamente. Despreocupado e voltar à lavadeira, como era antigamente, o Lambi-Lambi. Vamos ter novamente um estúdio fotográfico, que foi um sucesso tremendo. Então, acho que assim, a gente chama para vocês, venha para o passo, venha ver como vai estar organizado para vocês. Como tudo foi pensado nos mínimos detalhes, vocês vão enriquecer os olhos. E o que eu acho muito interessante é que aqui é um exemplo de que pessoas se mudam de um lugar para morar lá no centro da cidade, que eu acho que foi o caso de vocês, moravam aqui no Veral, no Morada do Sol, saíram da Morada do Sol para se mudar lá para o centro, para ficar de olho lá no passo, para poder cuidar daquele local, cuidar daquele ambiente, porque sempre foi assim. A própria população, a comunidade, os vizinhos, nós sabíamos quem era quem, se unia todo mundo para fazer uma festa, fecha a rua, vamos fazer uma festa aqui. Então, essa amizade, e é impressionante como ninguém precisava de câmera de segurança naquela época, porque o vizinho ficava de olho na casa do outro, mas não era para fazer fofoca, era para dizer, olha, tem alguma coisa errada ali no vizinho, hein? Eu não vou deixar isso acontecer. Cadê o filho do vizinho? Menino, vai para casa! Vai para casa, eu vou chamar a tua mãe, eu vou chamar teu pai. E isso é muito importante, essa amizade, né? E nessa feira, o que tem de diferente das outras feiras que a gente vai, né? É que a comunidade está participando. A gente está com um projeto de requalificação. Então, duas expositoras são moradoras que já obtiveram o curso e estão lá dando a cara a tapa. Eu também posso recepcionar. Eu sou daqui, eu sou sujeito do centro e eu estou recepcionando todos que vêm para essa feira. Então, esse é o legal, a gente está inserindo a comunidade, porque geralmente eles não têm acesso às feiras, às festas, financeiramente falando. Então, dessa vez, eu estou trazendo eles para recepcionar, eles estão como artistas, tá? O que eu acho extremamente importante, porque você integra, integra todo mundo. Não é um movimento, uma ideia para a elite, para determinadas pessoas, para determinada categoria, de forma alguma. Até porque quem mora no centro da cidade não pode pensar assim, né, Mônica? Não pode. Somos nós e nós estamos preocupados em arrumar a casa e permanecer arrumada. Então, vocês vão ouvir notícias de outros dias, de outros projetos. Tudo está sendo pautado com a comunidade. Vamos lá, validamos, é isso mesmo? A proposta é essa? Vocês querem isso? Não é isso? A gente vai procurar um outro meio, o que é, estamos fazendo isso dentro de casa, para receber todos. Tem algum contato para quem quiser participar da feira, quiser também fazer exposição de produtos? Como é que funciona isso aí? Tem, porque vai ser todo segundo domingo do mês, até dezembro a gente já está com essas datas organizadas. Quem quiser fazer parte, a gente está recebendo muito material, cadastrando muitas pessoas. Então, o telefone é 3622-4850, Instituto Amazônia. Dá uma ligadinha, chega lá, tem espaço para todo mundo. E nesse momento de crise, ontem nós mostramos aqui no programa da comunidade, o Walter Frota estava fazendo um vivo no centro de convivência, onde o CETAM estava ensinando a fazer pezinho de porta, fazer bolsinha, aquelas lixeirinhas para o carro. Ou seja, é uma série de possibilidades e você já se junta com o Instituto Amazônia para poder expor aquilo que você está fazendo. Nesse momento de crise, a criatividade e você saber fazer um trabalho artesanal é extremamente importante. Quantas vezes a gente já não viu por aí, né, Mônica? Uma pessoa que sabia fazer muito bem um doce, sabia fazer muito bem uma costura, e isso acabou virando o ganha-pão da família. Então, é essa a proposta. É renda para aqueles que estão precisando. E requalificar aqueles que já sabem fazer uma coisa, mas estão meio que esquecidinhos no mercado. Então, vamos ajudar tudo isso. Nós vamos estar lá com mais de 40 expositores de Manaus toda, né? E com muita criatividade. Vocês vão ficar, assim, apaixonados pelos produtos que vamos apresentar. Eu tenho certeza disso. Obrigada, Mônica. Obrigada a vocês pelo espaço, tá? E olha, segundo domingo do mês, esse já é o Dia dos Pais, é a primeira Feira do Passo. Telefone de novo para contato rapidinho. 3622-4850. Ok, muito obrigada. Obrigada. São 12 horas e 25 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para a dica? Na hora de comprar, a escolha com certeza é a Avancar. Com a Avancar você não paga juros, só paga o que realmente usar. E tudo que você comprar será descontado apenas no próximo mês da sua folha de pagamento. Olha que legal. Com a Avancar você tem 20% do seu salário renovados todos os meses para você usar na rede de estabelecimentos credenciados. Há o Avancar que vai aí ter uma gama enorme. Postos de gasolina, salões de beleza, clínicas e restaurantes. O Avancar quer estar em todo lugar para te proporcionar facilidade no seu dia a dia. Agora, até em loja de sandálias, aceita a Avancar. Lá na Sandálias e Companhia você encontra os modelos mais lindos das sandálias havaianas. Eu adoro havaianas. Ótimas para usar no dia a dia ou presentear. Olha o dia dos pais aí chegando, hein? Abre a visão. Para quem usa muito salto por muitas horas, como eu, sabe o quanto é relaxante usar essas maravilhosas sandálias, né? Conforto e facilidade de pagamento estão nas Sandálias e Companhia no Shopping Estúdio 5. Lá no Estúdio 5, lá na zona sul da cidade. Na hora de comprar, escolha a Avancar. Você é empresário? Tem um pequeno ou um grande negócio? Faça parte da rede credenciada Avancar e aumente as suas vendas. Curta Avancar Amazonas no Facebook e siga arrobaavancar.am no Instagram. Avancar, com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 27 minutos, você que está do outro lado aí acompanhando o programa da comunidade, minha gente. Uma tonelada de skunk, 375 quilos de cocaína. Esse é o balanço da apreensão lá no Careiro e quem vai trazer outros detalhes pra gente aqui na tela do programa é a Priscila Melo. Priscila, é contigo. Pois é, e depois de denúncias anônimas, mais de uma tonelada de drogas entre skunk e cocaína foram apreendidas no município de Careiro da Várzea. Um homem de 58 anos foi preso e uma lancha que ele utilizava para transportar os entorpecentes foi apreendida. A gente dá os nossos parabéns à Polícia Federal, né? Nós ficamos extremamente contentes e felizes com essa apreensão porque é a droga que não chega nas bocas de fumo de Manaus e não vai para outros locais do país. O homem que foi preso já tinha duas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os entorpecentes eram de origem colombiana e ia ser distribuída para outros estados do Brasil e até para o exterior. Ele disse que ia receber um valor de 50 mil reais pelo serviço. As drogas foram avaliadas em 11 milhões e 500 mil reais. Priscila Melo para o programa agora. Muito obrigada, Priscila Melo. Foi um prejuízo, ó. Palmas para a Polícia Federal. Palmas ostensivas para a Polícia Federal. Porque isso aqui tudo deixou de ir para a sociedade e acabar com as famílias amazonenses. Gente, uma tonelada. 50 mil reais que não valeram a pena porque o cabra foi preso, nem recebeu e ainda se salvou de distribuir essa droga toda para a sociedade. Ainda bem. Que trabalho bonito de se ver, viu? Feio pela apreensão, infelizmente, porque se trata de drogas. Mas bonito porque o pessoal não descansa, não para de brigar contra o tráfico de drogas. E isso é muito bom. É o que a gente acompanha aqui no programa da comunidade. Show de bola. Você que está aí do outro lado, a gente segue com a ronda policial do programa da comunidade. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta e você fica com essas imagens da apreensão do ano. Até agora, pelo menos, viu? A apreensão de uma tonelada, 375 quilos de drogas, avaliadas em 11 milhões e 500 mil reais. A gente volta já, já. E aí